Foi o Camacho e o goleiro Cássio, que conversou com a gente, que participou da entrevista coletiva, falou a respeito dessa modificação. O que muda com a entrada do Camacho, que fica diferente do time quando joga normalmente com o Rodriguinho. Vamos ver o que disse o goleiro. Tira, joga de tabola, passa o andar, então são coisas diferentes. Infelizmente, a gente não pode contar com o Rodriguinho e nem com o Gabriel. A princípio, o Fagner também, que foi suspenso, mas esperamos que a gente possa conseguir um efeito suspenso para contar com ele. Mas agora a gente tem que ver a força do grupo. São jogadores que entrar, são jogadores que vêm treinando forte, vêm se dedicando. Quem o professor Fábio optar para preocupar a posição desses jogadores suspensos, tenho certeza que vai fazer um grande jogo. Está aí a palavra do Cássio, contando fé em quem o treinador escolher para jogar a partida deste domingo, o segundo jogo da decisão. O Cássio que vive um momento interessante no Corinthians, voltou à boa fase, mas o detalhe é que ontem foram completados cinco anos do primeiro jogo do Cássio. O deputado do César, o deputado do César, o Tite Sartor e o Zé Arbiti, para colocar o Cássio na equipe, faz cinco anos, que ele jogou com o Tence. Existe a possibilidade de esse seu, que os César e faz o máximo. Tem comigo, logo no que for possível, até ouve, eu repiti agora que a gente não dava pouco de conquistar o título de Mocantins, mas por causa da falta de pagamento a respeito da contratação do Cássio. Ação ao Corinthians, o Coritiba entrou na justiça da temporada, o Corinthians é reputizante, você ganhar, você conquistar. Onde é isso mesmo que o Coritiba é, o Coritiba, o Coritiba e o Coritiba.